Deus é meu refúgio, minha fortaleza, socorro vem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção, porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim, há de prosperar. Nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra mim, há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, socorro vem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção, porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim, há de prosperar. Nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará. Nenhuma arma forjada contra mim, há de prosperar. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová.